Fala galera, beleza? Eu sou o Nandinho, sejam muito bem-vindos ao Literal Nerds e como vocês já perceberam, vai ter react hoje, né? Ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer e é tudo que eu te peço, beleza? Porque agora a gente vai de trailer de homenagem, ai caramba, eu tô muito ansioso, sem volta pra casa, o trailer mais aguardado do ano, a gente tá aqui, tava assistindo o jogo do Brasil, acabou o jogo do Brasil e vamos lá, né? Saiu o trailer, eu tô aqui, ó, tô aqui no Sony Pictures Brasil, vamos lá, o trailer dublado, 2 minutos e 54 segundos, vamos que vamos? Será que eles vão aparecer? Será que o Tom Maguire vai aparecer? É o meu Homem-Aranha favorito, né? E será que também o Andrew Garfield vai aparecer? Não sei, né? Se aparecer, vocês vão ter a minha reação, eu vou pular aqui, eu tô viajando pra casa da minha cunhada, e 11, quase as ojo, 10 e 58 da noite, eu vou acordar tudo bom, porque eu vou pirar, vamos que vamos, assiste comigo, já vai deixando aquele like pra fortalecer e vambora, sem mais delongas, vamos pro react do Homem-Aranha sem volta pra casa, vamos ver se aqueles dois vão aparecer, vamos lá, före. Já que eu me parto com a spider, eu tenho que ter mais um semana em que minha vida se sentiu normal. Não, foi quando você descobriu. Quando você botou aquele espelho onde você queria que todos esqueçam de Peter Parker Spider-Man. Nós começamos a receber alguns visitantes. De todos os universos. Isso é um cara de imagem. Você não é Peter Parker? Não, não é? Não é? Desculpe, o que foi seu nome? Dr. Otto Octavius. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wait, no, seriously, o que é seu nome? There are outros out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kinda your mess. I know a couple of magic words myself starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. Scooby-Doo. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. There's a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Alright. Peter. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. Oh man, this is all my fault. I can't save everyone. No. What's happening? They're starting to come through. And I can't stop them. Ah, it's crazy, man. It's crazy, man. It's crazy, man. Where are they, man? Don't laugh, man. I'm talking to a platea here. Where are they? I'm talking to a cafe. Stop, stop. I'm going to stop everything here. We're going to talk. Calm down. Pessoal, I'm going to drink a cup of water here. Because this trailer... Sinceramente, what a trailer is? Is that what you thought? I'm not going to say it, because it's complicated. You'll have to put that. But what a trailer was this? But it didn't appear. It didn't appear Tommy. It didn't appear Garfield. I wanted to see them. I wanted to see them. I wanted to keep it in my eyes. Okay, alright. I understood. It's going to give it a taste, right? When they said that you're not the Peter Parker. That means that there are other references around here. We understand. They are going to be in the movie, but a surprise will stay to the end. It's going to be the day of the movie. We will have to watch the movie. They are not revealed. They have not shown us. They are still feeling. Vai deixar a gente mais ansioso Mas cara, vocês querem matar a gente do coração O que é isso, Margo? Não faz isso com nós, meu A gente vai ter um infarto, mano Eu já assisti esse trailer Acabei de assistir, assisti de novo antes de voltar a gravar Porque, meu, tá maluco Mas ficou muito irado, né Porque teve o Homem-Areia ali, né Aquele Homem de Areia lá O Duende Verde, o Dr. Octopus Cara, tá sensacional Não tenho o que falar, o trailer tá muito fera Vai ser bem legal ele tendo que Tendo que lutar contra esses personagens De outros universos ali E o Aranha Versus, né, galera Que começou já, né Porque o Dr. Estranho falou assim, ó, tem outros Eles tão vindo, tão chegando Meu, vai ser muito louco O multiverso da Marvel vai ser muito louco E eu tô super empolgado com esse trailer Quero saber a opinião de vocês, hein O que vocês acharam? Gostaram do trailer? Ficaram que nem eu meio decepcionado, né Já que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield Não apareceram Vocês tão decepcionados também Mas tão empolgados com esse trailer? Deixa aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham curtido a minha relação Realmente, ó, eu tô até suando aqui, gente Eu tô até suando aqui Fiquei muito empolgado Eu tava ali assistindo o jogo Assim que acabou o jogo Já corri ali pra olhar Aliás, tava toda hora no celular olhando, né E cara, que trailer, que trailer Vamos lá, vai repercutir demais Vai repercutir demais Vai lá nos comentários Fala comigo lá Que eu vou responder vocês lá Tão decepcionado Ou vocês curtiram demais esse trailer Beleza? Deixa lá nos comentários Valeu, até a próxima!